Estamos indo agora para o segundo dia de Arnold Classic Ontem foi sensacional, vocês já viram como foi ontem Vamos lá agora, esperar o elevador Vamos que vamos Respeita o teu patrão Respeita o teu patrão E aí rapaziada, seguinte ó Pra quem acha que eu estou longe do Julião Há muito tempo e não estou aparecendo Tá aqui ó Chegou Eu não vou nem falar o que vai rolar agora Eu só vou fazer uma perguntinha daqui a pouco Vai desistir irmão? Vai ser foda Vai desistir irmão? Vai ser foda Quer desistir? A gente para por aqui agora Encerra o vídeo e a gente para Não sei, vai ser foda É difícil Porque pega exatamente no aeroporto fraco Na kriptonita do Balestrin Qual que é? Altura Já viram aí que eu fui lá, representei o time Fiz e aconteci Vai desistir? Não, não, não posso Eu vou tentar e vou até o fim Não sei se vou conseguir, mas eu vou lá Eu senti um friozinho na barriga, se der eu vou Mas não sei cara, eu morro de medo de altura Vamos que vamos rapaziada, vamos partir bandinha para agora Eu vou acompanhar tudo de aí Vamos que vamos, bora Vai dar não? Vai dar não Não vai dar Vai dar não Que pariu que deu Se você quiser desistir a gente para Eu não sei, eu estou quase desistindo Você vai deixar seu desistir, eu tenho um vídeo para provar Vou tentar, vou tentar Vou ter que tentar Tá botando em polém para que você vai desistir cara? Tem que pôr para subir pelo menos Vai sair caro para uma titânia Quero ver quem vai fazer os vídeos Quem vai ficar no meu lugar Esse medo que você provavelmente deve estar sentindo cara Como que você vai tentar dominar ele? Primeiro lugar, tá subindo Vai focar só o horizonte cara Não vai ficar olhando para baixo Porque isso costuma ficar muito saldo Focou o horizonte Escuta bem o que o cara lá de cima vai ter para falar para você E bom saldo, valeu? Obrigado Falei no médio, não sabe porra nenhuma Sabe nada Porra nenhuma, tudo que ele falou é errado Tá todo mundo achando que você vai desistir, você vai desistir? Até ela perguntando Seu minha entrevista é uma pegadinha É do pânico? É do pânico? Não Júlio vai saltar agora, mas ele pesa 125 quilos Então tem que ser dois elásticos para aguentar ele Música Rapaziada, reparem na cara do Júlio quando começar a subir A pior parte é essa Quando começa a subir, ó Só se liga na cara agora Muita coisa Eu dei se a gente tá subindo Essa porra tá balançando pra caralho Nossa, que furinho na barriga Meu Deus do céu Júlio, olha pra cá, fala aí O que você tá sentindo? Muito medo Medu Não é brincadeira Meu Deus do céu, gente Não era do vento, não era do frio Como dizem os racionais Olha só Júlio, manda pra baixo, cara Não pensa Mano, não pensa, vai Vai que vai, representa, irmão Pode ir Só soltar, mano Só soltar, Gilão Só soltar Só soltar, Gilão Fecha os olhos e curte o bagulho Vamos, mano Vamos, Gilão Vamos, Gilão Representou 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 muito Música 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 Então, rapaziada Chegamos aqui agora na Gaviões Toguro Toguro Não sei se sabe o que eu tô ouvindo Tô chegando aí agora Ele falou, falou, falou que queria gravar Mas aí tava tendo um treta aí Com quem que ele ia gravar ninguém sabia Eu cheguei agora Toguro foi um cara que me conheceu quando Não que eu seja alguma coisa hoje, mas que não era nada E hoje, já que tudo cresceu, né E ele tem esse projeto focado aí, tem as dificuldades dele Eu vou chegar lá e mostrar pra ele também que ele pode, que ele consegue Na minha parte motivação pra ele, né Vamos que vamos, cara Ali um ferro ali, ó Música Controle enquanto você pode, cara Toguro, sem mexer o tubigo Toguro parado Sobe, só sobe Sem jogar, sem tranco, cara Para com seu corpo Vamos Conscienta, cara Música Peste, você consegue, mano Você é mais Você é mais dois Vamos devagar Vamos, bora, bora Não perde Vamos, bora Mais um, mais um, mais um Vamos, vamos, vamos Só Vamos, vamos Vamos Bora, talher Vamos Cinco Vamos, controla Isso aí Seis Seis Vamos Segura no tríceps Vamos Vai Mais um Vai 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 Pesado Feliz Se ele me perguntar isso Eu te pergunto Que te motiva? Meu espelho Meu futuro Que eu quero ser Que vai acontecer daqui 120 dias É isso Isso que tá me motivando Eu quero ser Isso aí Já Vamos Vamos Sem tranco, vamos Deixa você pesar, amor Estou contigo, vou andar sozinho Vamos, mano Vamos, vou andar sozinho Vamos, você é mais Estupeito, estupeito Cabeça, ponte Cabeça, ponte Cabeça, ponte Tá leve, tá leve Bora, dou contigo, vamos Boa, tá contra ele Deixa eu pesar Deixa eu pesar Deixa eu pesar Bora Tá leve ainda Eu tô contigo Sem tranco Vamos Bora Vamos Vamos . É você que controla o peso, não o peso controla não. Bora! Vamos! Bora! Vamos, dobro! Tá, galera? São duas efeições. Vamos, tá, galera? Vamos! Vamos aqui, ó! Vamos! Vamos! Deixa eu voltar, vamos! Deixa eu voltar, vamos! Deixa eu voltar, vamos! Bora, dobro! Deixa eu voltar, vamos! Comi direito não, velho! Mais um pedacinho, você quer ficar? Cara, tô morto! Tá melhor que eu! Eu tô sete quilos abaixo do meu peso! Eu sou atleta! Então, rapaziada! É isso aí! Treinão com o Toguro! Rolou aqui agora! Foi bom pra caralho! Isso aí vocês viram o dia tudo como é que foi! Nesse estilo de areia, correria do caramba! O cara tá focado pra caramba! Tô feliz que é a primeira vez que a gente dá um treino junto que eu vejo! Realmente o Toguro se esforçando, querendo fazer! Não sei se você já sentiu isso, mas eu acho que o apoio da galera... Foda! Tá me motivando demais! Tava mudando a tua vida, entendeu mano? E aí? Que que tu tá achando? Agradecer principalmente o Leo, a Max Titânio, poder... Liberar né? Porque nós é amigo faz tempo! Essa oportunidade! É! A gente marca! A gente é amigo da gente marca! A gente andava em evento na pista! Sem nada! Fala aí! Camiseta de hipertrofia com gatinha! Tirava uma foto a cada hora! É isso aí! Ficava feliz pra caralho! Agradecer o canal hipertrofiando aí! Sempre somando com a gente! Batalhão, que nem ele diz aí! Somando com a galera! Vejo a par de gente de desunião! Um querendo ser melhor que o outro! E hoje a gente provou que a gente tá pra somar! No esporte sim! Na amizade! Técnicas de treino! Queria agradecer você! Então olha só! Se esse vídeo que saiu antes! Corre lá no canal da BR! Vai estar o vídeo lá no meu Toguro! O link tá na descrição aí! Agora se não saiu! Você tá vendo aqui depois! Não esquece de deixar o like aí embaixo! Então é isso rapaziada! Espero que vocês tenham gostado aí! Do nosso treino aqui! Espero que tenha agregado um pouquinho pra vocês! Se gostou já sabe! Esmalha o gostei aí! Se não é inscrito no meu canal! Se inscreve em cima! Clica no gostei aí embaixo! Se não é inscrito no Toguro! Vou nem falar da BR! Falou do Toguro! Corre lá e se inscreve! Toguro do Toguro do Toguro do Toguro do Toguro!